e fala galera beleza mais um vídeo aí ó para o canal então já deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida comenta alguma coisa aí para mim saber se esse vídeo alcançou você tá se inscreve também e vamos lá mais uma missão e aí 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 pegar a motinha a gente consegue pegar motinha aí que é complicado pra ir com aquela com aquele carro lá por isso que deu missão falida atrapalhou agora nós vai de moto aí pegar o motão e e onde ele tá tá vendo esse aqui né e é isso aí rapaziada 2021 o chicote tá estralando o coronavírus tá aí e atrapalhando a vida de uma pá de gente né é assim mesmo é a vida que o que que a gente espera dessa vida né e a foda tá vamos em frente né acreditando sempre acreditando ou comecei o ano aí mano e quer dizer o final do ano passado faltando dois meses para terminar o ano para ir para 2021 eu tava atrapalhando o chum e tá trampando já mano Aí do nada veio essa Covid aí pra Pra atrapalhar os planos, né? Do brasileiro aí O negro aí ficou como? Ficou sem trabalho, né? Mas faz parte, né? Olha, chega aqui, ó Olha que situação Agora ele não vai ficar longe de mim, não Olha Aquela hora ele ficou longe, mano O carro ficou sambando aqui, ó Agora eu não sei se eu saio na frente daquele cara Já pra me preparar Não sei se eu espero ele chegar Foda-se vir um trem aí E aí Tchau, tchau. 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 Ué, ele correu, mano. Ah, ele lá, ó. Ah, ele correu. Tentar deixar ele bem longe, aí, ó. Até agora eu não assustei ele nenhuma vez, ó. Vai, repórter do caramba. A polícia. Só que eu acho também que se ficar muito longe... Já era, mano. Tchau. 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 e o outro ele já virou pó já e rapaziada é isso aí ó a missão concluída um forte abraço aí curte o vídeo não esquece para dar a audiência para a gente aí certo certo pelo certo certo tá bom né já era valeu